Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Marr, Gol no Esporte, patrocinando o site e a previsão do tempo, Coutinho, imobiliária Steinhaus Jureré Internacional. Compra, venda o que for, de imóveis Steinhaus Jureré Internacional. Então vamos agora ao nosso tempo. Ora, por enquanto está tempo bom aqui, está uma tarde ensolarada na capital, vento nordestão chato, temperatura de 27, 29 graus. Aqui alguma coisinha de chuva no noroeste do Rio Grande do Sul, extremo oeste da Santa Catarina, mas pelo visto vai acabar ficando por lá, na área da capital, tempo seco. Amanhã começa com um tempo bom, entre 16 e 19 graus, à tarde uns 26 a 29, e pode ter chuva perto do meio-dia, depois do meio-dia para frente, começa a ter chuva com a de uma frente fria que vai estar avançando. Entra o vento sul, o mar fica agitado e cai a temperatura mais à noite. Sábado fica entenublado, períodos de sol. Então, boa parte do dia aproveita. Talvez a chuva fique mais aqui, nessa faixa aqui da Grande Florianópolis, na região da ilha, pode até passar sem chover no sábado. Considerem com risco a tarde e noite. Domingo, nublado, aberturas de sol, nublado, friozinho. Sábado não passa muito de 25, 28 graus. De manhã, entre 16 e 18. Domingo também, entre 15 e 18 graus de manhã. À tarde, uns 24, 25, fica entenublado, aberturas de sol, nublado. Alguma chance de chuva ou garoa, não dá para descartar. Vento de sul a leste no fim de semana. Na segunda, de manhã, pouca chance de chuva. À tarde, pancada isolada, se tiver. Terça também. E tudo indica que quarta, quinta e sexta, teremos tempo seco. Friozinho de manhã, agradável à tarde. Na véspera de Natal, friozinho de manhã, talvez aí uns 16, 18 graus. E vai uns 30 à tarde. Hoje, tivemos 5 e 4 em painel. E pode chegar uns 35, 36 em Itapiranga. Da Climaterra para o Marcol no Esporte, Ronaldo Coutinho.